Senhoras e senhores, uma hermosa notícia para compartilhar com vocês desde a cidade de Quaraí. Quaraí já conta com uma unidade de terapia intensiva em seu hospital. O prefeito da cidade celebra a realização de um sonho para os quaraíenses de tantos anos, ainda mais neste tão complexo momento. Nesse dia 20, às 9 horas da noite, chegou em Quaraí o primeiro paciente de fora do município para a nossa UTI. Quaraí, há menos de 30 dias, não possuía unidade de terapia intensiva. Em 30 dias, montamos com todos os equipamentos, contratamos os médicos especialistas para atuarem na UTI, inclusive com hemodiálise. E hoje, ou melhor, ontem, dia 20, recebemos o primeiro paciente de fora do município para ser atendido aqui, com a possibilidade do dia 21 estarmos hoje recebendo o segundo paciente para ser tratado na nossa UTI. Isso é uma alegria impressionante, um sentimento de dever cumprido muito grande que nos deixa realizados e felizes. Muito ainda temos que perseguir. Nós temos muita coisa para fazer, como, por exemplo, correr atrás e receber a nossa ambulância de última geração que tanta falta nos faz. Nós temos ainda, obviamente, que constituir na Secretaria de Saúde do município muitos outros convênios com especialidades médicas para serem atendidas aqui em Quaraí, no mesmo nível do neuropediatra que hoje, de 15 em 15 dias, atende 20 crianças, principalmente crianças autistas. Isso, para nós, nos enche muito de alegria e sentimento de dever cumprido. Prefeito, em outro ordem, a vacunação, como se vem realizando? Quaraí tem sido, entre o Estado do Rio Grande do Sul, um dos municípios destaque na forma de fazer a vacinação, a tranquilidade como ela é realizada e o número de pessoas vacinadas. Nós estamos bem avançados, já esgotamos toda a cadeia dos 60 anos para cima, não tem mais ninguém, foram três chamadas feitas para pessoas de 60 anos para cima. Agora, a discussão que versa nesse momento no Brasil é se os de menos de 60 anos virão por escala de idade ou serão aqueles com comorbidades, com alguma doença, como hipertensão, diabetes. Então, aqueles que tiverem comorbidade. Neste momento é essa discussão, que ainda não se terminou de discutir, mas terá que ser breve, porque em dois, três dias, temos nova rodada de vacinação. Então, no Brasil, está se vacinando. E a nossa expectativa, a nossa esperança, a nossa torcida e desejo é para que se acelere o quanto mais rápido possível a vacinação, a imunização das pessoas.